Primeiramente, me chamo Alisson Corrêa, tenho 32 anos, nascido em Florianópolis. É uma ilha pequena que existe no sul do Brasil. Tem aproximadamente 500 mil habitantes, mas no verão ela triplica, duplica a quantidade de pessoas. Então, também ali com essa quantidade de pessoas a gente já tem uma mistura, assim, além de ela ser uma capital também, né? Floripa é uma capital. E ela respira muito forte a cultura do surf e skate, que foi basicamente onde eu cresci, né? Nessa região ali, Floripa, e também uma praia chamada Guarda do Embaú. Então, crescendo junto com essa cultura, respirando ela, automaticamente a minha experiência, a minha matéria-prima já veio vindo junto com o surf e o skate ali, né? E essa cultura, ela traz muito essa pegada da expressão, né? Do surf, o skate, do customizar a tua prancha e tal. Eu comecei a fazer parte de um projeto que se chama IZONFAM. E aí, em 2010, assim, a gente ia fazer uns desenhos e já fazia em camisetas, boné, troca e tudo mais. E esse coletivo artístico, ele foi ganhando força, assim, porque, pô, ninguém sabia como ia ser nada, mas, tipo, ali a gente vivia, produzia, experimentava, até que chegou uma máquina de tattoo. O Tominhas, o Dom Braga, trouxe, no caso, né? Trouxe essa maquininha pra gente, a gente começou a se riscar inteiro. E, pô, a partir dessa experiência aí foi de modo experimental mesmo, né? Depois de dois anos experimentando, pô, comecei a curtir muito. E aí foi um mergulho na tattoo já. Tava mergulhado ali na tattoo já, experimentando, sempre com preto, sempre usando só preto. Fazia um pontilhismo, fazia meus desenhos, buscava umas referências em botânica e tudo mais. E aí já, junto também com essa parte mais antiga, que me inspirava muito, né? Ali do Renascimento. Quatro anos atrás, eu comecei a estudar o estilo de gravura, junto com o meu amigo Dom Braga. Cara, aí foi quando eu comecei a, tipo, mergulhar em outro mundo novamente, assim. Foi, tipo, encontrar a sombra com as linhas, né? Eu já gostava muito de fazer linha, porque eu tinha trampado em um estúdio onde eu fazia uns comerciais e tal. Peguei essa técnica da linha e, pô, agora hoje em dia, cara, tenho amado muito, assim, poder, tipo, encontrar a sombra com as linhas, né? Com a gravura. E também porque é um estilo antigo, assim, né? E eu sinto ele muito atemporal, né, cara? Tipo, grandes referências pra mim como mais da Idade Média e do Renascimento, né? Do ser ali. Leonardo da Vinci, Michelangelo. Albrecht Dürer é um dos que eu mais curto, assim, né? Inclusive faço muitas releituras desses artistas renascentistas e um pouco antes também, trazendo pra essa pegada de hoje. Mas o que eu mais curto é essa conexão com o cliente também. Quando o cliente, ele traz a experiência dele, ele traz esse certo misticismo. Ou, às vezes, é muito mais algo que ele tá afim de expressar, tá afim de trazer algo pra ele que ele vai, assim, sentir ele, assim, mesmo, né? Então, tipo, essa conexão eu acho muito bela na Tatu. Nascer nessa ilha que eu sinto que ela é muito mística. Eu amo fazer isso, saca? Amo estar ali trocando com um cliente, podendo criar obra pra ele e materializar ela no final, assim, tipo, como uma obra de arte mesmo, né? Não só como uma Tatu, tem uma parte muito importante nessa trajetória. Foi quando eu conheci a minha prof, Fernanda Fomac, e ela trabalhava com a pintura intuitiva ali. Então, foi um mergulho na intuição, cara, nesse mergulho, na troca, no masculino e no feminino, nas dualidades, na dualidade das coisas. Então, foi uma clareza a mais no trampo, assim, trouxe essa mistificação pro trabalho, né? Com, tipo, esse lado mais feminino, lado mais sombrio, claro, luz, sombra, os contrastes, o estudo do contraste, né? Era muito com cores, onde eu também curto muito me expressar com cores, mas na Tatu é preto. Tipo, as cores são naquela expressão de pintura ali, e a Tatu é mais black work mesmo, preto e pele. Então, hoje eu acho que o meu trampo, ele traz muita conexão quando meus clientes, eles vêm ali, né? Tipo, traz esse lado, como eu coloquei ali, esse lado místico, né? Esse lado dual das coisas. Então, eles buscam, às vezes, representar esses elementos naturais da vida, como o sol, lua, olhos, o feminino, masculino, o dia e a noite. Então, hoje, trazendo, é uma das coisas que eu acho que traz bastante, assim, essa conexão com os clientes, né? Tipo, além de estar fazendo uma releitura de um trabalho ali, tipo, lá de 1500, a gente consegue botar ali uns elementos onde desperta essa vontade, essa algo, né? Desperta algo nas pessoas, no espectador, em quem tá vendo ali. A Tatu, ela é uma vertente ali, é uma expressão onde eu tenho uma conexão com alguém, né? Com um cliente. Então, não é só o meu trabalho, é a conexão entre eu e ele e essa materialização dessa obra. Eu acho, assim, né? Que não é só a Tatu na minha vida, né? Tipo, tem todo o lance ali. Por exemplo, esse coletivo artístico que eu participo, eu tô por trás de muita coisa ali. A gente fomenta essa cena cultural underground na ilha, né? Porque, hoje em dia, se manter independente ali, a gente sabe que é difícil. E o mundo do skate também, pô, não é easy. É aquela lida ali. Então, em Floripa ali, eu faço parte de um coletivo que se chama Izone Fam. Nesse coletivo, a gente engloba ali um mundo que é o mundo do surf, skate e a arte. E foi dali que eu vim, né? E nesse mundo, a gente tem diversas mídias que a gente expressa. Como, por exemplo, proporcionar drink and drowns no nosso ambiente pra galera. Fazer exibições de arte. A gente tá com a nossa galeria também na Izone House, que é esse projeto que eu tô. Então, ali também a gente proporciona os eventos dos nossos amigos, que são as bandas locais que, pô, tão aqui representando e expressando essa vertente. Então, viver esse mundo traz toda essa experiência pra Tatu juntamente, assim. E a Tatu, ela me deixa mais preso ali. Então, essa vertente de expressar o surf, o skate. E a pintura é onde eu me encontro também, algo mais manga, assim, também. Não só a manga e o cliente, né? Um lado mais manga dele, é onde ele consegue expressar. E ele, automaticamente, essa expressão, ela toca alguém. Pô, é tão belo quando tu vai ali e expressa algo teu, uma vivência, um sonho, uma experiência, o cheiro de algo. E tu manifesta ela através de uma pintura, ou uma letra de uma música, uma poesia. E quando toca alguém, assim, tipo, é tão belo. Então, tipo, pô, viver por isso é o que me atrai, assim, tá? Tendo essa troca com as pessoas, artística, né? Porque acredito também que todo ser humano, ele traz consigo o seu lado artista. Todo ser humano, ele, pra mim, né, Léo? Não é pra todos, assim. A gente traz essa pegada artística porque, através de todos esses estudos, algo que eu percebi é que a arte, ela traz expressão com sensibilidade e harmonia. Automaticamente, todos os seres humanos trazem isso. A gente acorda ali, pô, vai levantar, vai escovar o dente, vai botar uma roupa. Se olha no espelho, tu já tá tendo a tua sensibilidade, tu já tá se expressando. É a maneira que tu caminha, então, tipo, já é uma manifestação artística, né? Tu tá ali se manifestando. Existem hoje conexões, eu acho que é, tipo, essas conexões artísticas também entre pessoas que já estão nesse caminho um pouco mais focado na arte ali, como materialização em obras e tudo mais. Acho que essa conexão, ela vai evoluindo, assim. Além de todos os seres humanos ali, a gente trazer essa manifestação, essa expressão artística. Pra poder imaginar, a gente tem que ter matéria-prima. E essa matéria-prima vem muito de tudo que a gente praticamente vive e consome. Tipo, então, a conexão com o ser humano, com a natureza, as vivências, as viagens, as experiências, tudo que a gente traz. O manga, quando ele vem, traz as suas experiências ali, vem das trocas, vem de tudo que ele viveu. Então, as experiências, pra mim, elas são a matéria-prima pra me poder imaginar. Esse imaginar é um mundo vasto de imaginar. Pode ser pra o que eu estiver fazendo no momento presente, mas toda essa troca, essas experiências, o cheiro, um abraço, um sorriso, um rango, um esclifão, tudo isso vai gerar matéria-prima pra me poder imaginar. Imaginando, vai ter o ponto onde eu vou ter que intuir lá. Eu vou ter que intuir, que é acreditar nisso, né? Então, tipo, eu acho que a partir dessa experiência, acreditar é o momento onde a gente usa a intuição. e aí vem o fazer, né? Quando a gente pega e faz, seja numa tatu, seja numa tela, um traço, um caminhar, algo do tipo. Então, essa expressão, quando a gente traz ela com sensibilidade, harmonia, ela vem com uma resposta que pode se chamar, pra mim, eu chamo de obra de arte, sabe? Tipo, quando finaliza isso aí, é muito difícil saber. A Faiga Austro já dizia, né? É muito difícil saber o final de uma arte. Só vai saber, às vezes, tu vai demorar muito tempo, e às vezes já tá ali, tá pronto. Então, ela fala por si só, né? Então, acho que essa expressão artística, assim, ela é incrível. E, tipo, toda matéria-prima ali, trazendo um pouco sobre as trocas, né? Acho que as trocas são fundamentais, assim. O cara tá trocando consigo mesmo com o externo, e o cara vai tá ali na evolução. Acredito muito nisso, assim, Léo, na arte, como uma maneira de viver, né? A expressão artística ali. O Contratempo, ele me lembra muito um programa antigo que eu assisti, né? Cinco, seis anos atrás. Já vou começar por esse link, assim, né? Que foi o Café Preto pra Viagem. Pô, eram grandes referências pra mim. Isso eu acho que foi cinco ou seis anos atrás. Eu tava lá em Floripa, né? Eu e o Tominhas. Cara, e a gente começou a assistir o Café Preto pra Viagem ali, e ficamos assistindo, cara, estudando, porque a gente já tinha ido pra Europa, mas não pra trabalhar, assim, fazer a tattoo ali acontecer, né? De uma maneira profícia. Então, tipo, pô, olha só a distância que um projeto ele toma, né? Tipo, quando ele traz essa expressão, essa sensibilidade e harmonia que eu chamo de arte, né? Pô, me tocou lá no sul, lá em Floripa, em uma ilha. Eu assisti várias vezes e me inspirou muito, cara. Me inspirou a procurar, né? A buscar isso. Então, tipo, eu achei que foi uma oportunidade pra mim ter esse acesso ali no YouTube, né? E, tipo, ver a maneira que eles faziam. Tipo, pô, já vai quebrando, né? Não tinha assistido isso em lugar nenhum, assim. Pra mim, eles foram minha primeira referência. Tipo, essa galera, né? Inclusive, não só o Café. A galera do New Black tava junto, então o Léo também já tava ali no corre fazendo acontecer, né? Então eu acredito muito que, cara, esse é um movimento artístico muito forte. E ele envolve um grupo de artistas também que representam a cena do Brasil pro mundo e no mundo, né, cara? Então, trazendo uma visão, uma nova visão também do Contratempo é que, pô, é uma honra estar podendo participar e, de alguma maneira, tentar trazer essa expressão ali, essa arte, pra que toque alguém e inspire, cara. Inspire um artista, um tatuador, um... Não só no meio da Tatu, né, Léo? Porque, assim como existem as obras de arte, os músicos e os poetas, os escritores, tem os tatuadores. Eu sinto que esse projeto, o Contratempo, ele não é só pra tatuadores, assim. Ele é pra seres humanos também que acreditam no seu sonho, assim, né? Porque hoje eu tenho sentido que é um grande sonho, assim, da galera. E tá podendo estar junto ali na materialização, né, cara? E tá sendo bem importante. Então, eu acredito muito na mudança que o Contratempo pode trazer, assim, né? Um impacto que ele pode trazer positivo, né? Tipo, um impacto que vai gerar coisas belas pra o próximo também, não só pra quem tá participando, né? A Tatu e o meu trampo, assim, eu tento não criar muitas expectativas, mas o foco tá lá, né? O foco tá no horizonte, movendo as coisinhas pra chegar lá. A Tatu, ela me ajudou muito a me encontrar como ser humano, assim, né? E cada vez o cara vai evoluindo mais essa questão de ser humano. Hoje, o sonho, assim, é viver a Tatu. Eu tô muito no foco de trocar, sabe, Léo? Poder fazer essas tripes, viajar, fazer Europa, conhecer lugares novos no mundo, tendo essa troca na Tatu. Só que, pô, cara, não quero ficar muito tempo longe da terrinha lá, não. Então, tipo, a Tatu, ela hoje tá sendo essa viagem, né? Tipo, tá constante, assim, estudando, né, cara? Tá ali evoluindo, buscando novas referências. Acho que essa própria vivência, ela já vai levando esse caminho da Tatu ali. E aproveitando que, pô, a Tatu, ela... Hoje, ela traz essa questão de o cara poder ter o tempo ali pra viver, né, Léo? Pra poder ter o tempo pra tá mais comigo mesmo, tá com a minha family, tá podendo tá surfando e andando de skate com esse tempo. Só que, ao mesmo tempo, no foco da Tatu. Então, tipo, a Tatu hoje, ela gera esse tempo, sabe? Pra tá ali vivendo. Então, hoje a Tatu, ela é o carro... O carro-chefe da vivência. Cara, a Tatu é tão bela que ela, pô, ela consegue fazer a gente... Ah, essa maneira, essa expressão artística de viver, né, Léo? Então, tipo, o meu trampo, hoje em dia, um dos focos é poder cada vez mais viver. E quanto mais eu viajo e trampo, eu amo fazer isso, mais eu tô vivendo, também mais eu sinto falta da minha casa. Então, tipo, tá nesse fluxo, assim, acho que é bem interessante também poder tá aqui pegando referências e levar, pô, lá pra minha cidade. Que é, não é, não chega, né, tipo, é uma cidade pequena pros meus brothers ver o corre lá acontecer também. Então, acho que tem mais tempo pra fazer isso, sabe, Léo? Pra poder fazer acontecer. Pô, eu acho isso super importante, a gente tá indo viajar, né, como eu disse, obter essa matéria-prima pra poder voltar e aplicar isso no nosso dia-a-dia, né, porque eu sinto que é muito importante também, né, eu curto muito representar a cena local lá de Floripa, porque a gente vai perdendo a nossa cultura, assim como já aconteceu a colonização aqui há tempos no Brasil, vai existindo lá também, vai, a gente vai perdendo um pouco essa cultura local. Então, tá indo, buscar, trazer e poder, com essas experiências, criar e valorizar a nossa cultura local, né, o nosso Brasil mesmo, porra, a nossa comidinha, o arroz com feijão de todo dia, acho que isso aí não tem preço, não tem valor, né, e tipo, poder tá nesse foco aí é super importante, né, acho que tem total conexão, assim, o cara tá viajando, buscando e trazer pra criar dentro do nosso algo belo, né, pra manifestar algo belo, assim, pra geral. Fiquei emocionado com essa mensagem, com essa pergunta lá, mas eu falaria pra mim, assim, ó, acredite nos seus sonhos, não deixaram ele morrer, aquele sonho que o cara tem, confia em ti, manga, vai, acredita, tá ligado? Tipo, porque foi um processo evolutivo, assim, né, de ser humano, então, tipo, acho que eu falaria pra mim, assim, vai, cara, acredita, né, com atitudes nobres, pensamentos nobres e buscando o bem, né, acho que falaria isso, cara, falaria isso pra mim, manga. Seja, seja um cara fraterno e caridoso e esteja ali na evolução, cara, e continua, acredite nos seus sonhos, não deixa ele morrer, tipo, É, 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 tipo, é tipo, é, tipo, é 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 tipo